Olá bonequeiras, eu sou a Márcia, sou artesã das bonecas da Stella e hoje meninas eu tenho uma novidade muito legal para vocês, mas antes de apresentar essa novidade para vocês, que também está relacionada ao bebê super fofo, eu queria agradecer, eu queria agradecer de coração a todas vocês que estão participando do meu canal, assistindo meus vídeos, deixando seu like para mim, aquele joinha mesmo aí nos meus vídeos, que já se inscreveram no canal, que estão com o sininho ativo, já ativaram ali aquele sininho para estar recebendo essas novidades aqui do canal, e hoje a novidade gente é muito bacana mesmo, muitas meninas já tinham me pedido para eu fazer essa aula, mas com todos os acontecimentos do ano passado, com todas as coisas que haviam acontecido na minha vida, a mudança, a morte da minha mãe, enfim, foram assim, foi um ano muito complicado na minha vida, eu acabei não gravando essa aula, acabei não desenvolvendo esse trabalho até o final, então hoje gente, eu vou mostrar esse trabalho para vocês, e muito obrigada, tá, também por estarem me acompanhando no Instagram, né, no arroba bonecas da Stella, na minha página do Facebook bonecas da Stella, eu agradeço gente, porque através das redes sociais, é que o meu trabalho, ele pode chegar mais rápido até vocês, e vocês participando, vocês compartilhando, escrevendo comentários, tanto aqui no vídeo, como nas redes sociais, aumenta a chance de eu estar assim, trazendo mais aulas para vocês, mais trabalhos, mais ideias, muitas coisas, moldes e tudo mais, tá, então gente, eu vou mostrar para vocês essa novidade, esse vídeo é rápido, porque o próximo é que vai ser longo, tá, que vai ser a aula, então, desse trabalho que eu desenvolvi do bebê super fofo, então eu vou pegar o bebê e vou mostrar para vocês essa novidade, mas fiquem comigo aí, até o final, para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo, na confecção, nos bastidores do bebê super fofo, só um minutinho aí, agora veja as fotos dos kits, continue comigo, para saber da novidade, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, o que apareceu aí pra vocês, então, foi o kit do bebê super fofo. Como ele vem? Ele vem na caixinha ou vem na sacolinha. Na sacolinha, ele vem já com o enchimento pra vocês fazerem o bebê completo. E na caixinha, só não vem o enchimento, o restante vem tudo aí pra vocês. Então, tem um vídeo aqui no meu canal, vou deixar no final desse vídeo, vou deixar o linkzinho pra vocês entrarem. Pra vocês conhecerem o kit do bebê super fofo, eu apresento todo o kit, abro a caixa, mostro tudinho pra vocês, tá? Então, olha só, gente, esse aqui é um bebê super fofo. Você olha pra ele, você acha que é um bebezinho normal, que é igual os outros bebês super fofos, que eu venho fazendo aí com vocês nessas aulas, tanto no YouTube, no Instagram, por todas as minhas redes sociais aí por aí, que eu venho postando, né, vídeos sobre esse trabalho. Só que esse bebê, gente, ele é especial, ele é diferente dos outros bebês. Ele tem um detalhe muito bacana, que é a cabecinha que vira também. Além dos bracinhos e perninhas articulados, esse bebezinho aqui, gente, olha só, ele vai virar a cabecinha também. Olha só, ele gira a cabeça. Ele tem um sistema que eu mesma desenvolvi, tá? Eu vou tentar chegar aí perto pra vocês darem uma olhadinha. Olha só. É bem bacana, tá? Eu não vou contar o segredinho agora, aqui nesse vídeo, porque eu quero que vocês assistam o meu próximo vídeo, pra vocês aprenderem direitinho a confecção desse pescoço, que gira, tá? Do bebê super fofo. É muito legal, é... Pra colocar dormindo, tipo assim, você vai colocar dormindo o bebezinho, você pode virar a cabecinha dele, olha só, e colocá-lo no bercinho. É muito bacana, então, ter essa cabecinha giratória. É um aprendizado muito bacana pra quem gosta, né, do meu trabalho, de trabalhar com um bebê super fofo. Então é isso, gente. Os kits, tá? Estão à venda aí pelo meu WhatsApp. Vocês vão falar comigo mesma, tá? Eu mesma atendo o meu WhatsApp, falo com vocês, tiro as dúvidas. Caso vocês tenham dúvidas aí na hora da confecção, eu converso com vocês. Às vezes eu não estou, assim, estou atendendo uma outra bonequeira naquele momento, é só aguardar um pouquinho, eu atendo todo mundo, tá bom? Então, gente, olha só. Bebê super fofo, cabeça giratória, próximo vídeo do nosso canal. Então, não deixa de ativar o sininho, porque o sininho, ele... Quando você ativa o sininho aqui do meu canal, você já vai receber de primeira mão essa aula aí, pra você já ir fazer o bebê super fofo. E vai ter kit também, com cabeça giratória, tá bom? Então, gente, quem quiser, tá? Entra em contato comigo. Um grande beijo. Se inscreve aqui no meu canal. Clica em inscreva-se. E também, ativa o sininho, como eu já falei. E também, gente, deixa o like no vídeo. Compartilha com outras meninas, porque assim eu vou trazer muitas aulas muito bacanas aqui no canal pra vocês. Podem ter certeza que aqui dentro dessa cabecinha tá cheio de ideias. Tudo para dividir com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo, hein? Espero vocês na aula do bebê super fofo, cabeça giratória. Tchau! Tchau!